Me perguntaram como eu estou andando de nave Tô respondendo essa pergunta dentro de um IAT Ela tá na maldade, sabe que mais tá de vál... Quem quer batalha é boa, grita RIPPER! RIPPER! E aí, como a batalha é a capela, vou puxar um litro em homenagem ao Santa Cruz, o Bravo Demorou? E eu fiz uma alteração um pouquinho pra caber na Estudante, certo? Então é assim, ó Tem que ter swing, tem que ter swing Na Estudantes Calçadão é o ring Tem que ter swing, tem que ter swing Na Estudantes Calçadão é o ring Demorou, agora mina cai eu mato Fazendo o verso, pois te matar é mato Enquanto minha rima então agora que deságua Enquanto os uns já estão mortos pela alma Eu digo calma, que isso é karma Mas a gente vai chegando, a rima é arma Pra nós, contra o suicídio, a depressão E a gente continua fazendo a informação É assassino lírico, não assassino lírico Que eu tô fazendo o verso agora eu faço pelo espírito Porque aqui é diferente Espírito que anda sempre junto, ainda assim independente Realmente é ser independente Só que da cultura a gente somos dependente É o que agora eu faço e eu faço pra te render Você falou de karma, só que as mortes elas não são pelo carnê Isso que agora eu vou te dizendo E sinceramente você fala que me mata eu mato Só que agora eu já vou respondendo pra você Porque eu acho que seu argumento foi muito fraco Não entende qual que é a fita Meu mano, o que agora é que sua rima foi muito óbvia Só que eu me mato e renasço todo dia Se você falar de fênix, a Minacá, ela é a própria Muitiaco, aplausos só Por ordem de rimas, barulhos pra quem gostou das rimas de mota Muitiaco, muitos barulhos pra rimas de Minacá Muitiaco, um a zero e tudo que vai Mota E é assim ó, oi se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura Grita hiper, hop, hiper, hop Se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura Grita hiper, hop, hiper, hop É Mané, até estremecer o peito Eu vou falar o bagulho que é papo reto e é direito Até porque essa é a verdade Nunca vai ser mato me matar Eu sempre evoluo, sempre prova mais da minha capacidade Porque o bagulho realmente é muito zica E eu olho assim, pô, tô na linha de frente Eu realmente ponho minha vida por causa do meu sexo em risco E eu volto na casa feliz, mas eu sou resistente É isso que agora eu vou dizendo E você fala muita coisa, mas agora você não se controla Você fala tudo isso, mas pode palha e você tá na batalha da bezola Porque é mais que conhecimento Minha rima é meu próprio armamento E toda vez que eu rimo nem é hype, mas é o próprio impulsionamento É Você falou que é fênix que renasce das cinzas De você eu tenho dó Tem uns que renasce do pó E outros que nasce no pó Isso que é foda mesmo A rima é verdadeira E o rap veio muito mais para aqui fechar a biqueira E a gente vai fazendo o verso então Agora é histérico Falou é de matar porque é agora que eu não vou Fazendo o verso bom Seu nome é um armamento bélico Então agora sem caô A gente vai fazendo a rima agora não para Porque a gente faz é numa rima e que para Da hora a gente vem falar de armamento Enquanto os muito menor tá se perdendo pela bala Por ordem de rimas Barulhos pra quem gostou das rimas de Minacá Diferentemente muitos barulhos pra rimas de Mota Terceiro 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 Não rapaziada Não rapaziada Votação de novo Vamos decidir na votação Barulhos pra quem gostou das rimas de Minacá Minacá Oh família Não desmerecendo ninguém mano Ficou muito parecido Vamos só confirmar Levanta uma mão e segura pra quem gostou das rimas de Mota Só uma mão e segura É isso Só uma mão e segura Certo Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Onze, doze, treze Iu Treze Iu Quatorze Levanta uma mão e segura pra quem gostou das rimas da Minacá Satisfação É isso Minacá Pra você não faz